Oi, minhas preciosas, lindas e maravilhosas! Sejam bem-vindas a mais um vídeo, gente! Olha o Pepe ali atrás. Acordou quase agora, gente. Tá super animada, ligada no 220. Né, meu amor? Olha lá, de pijaminha ainda. Já tá dando pra prender a parte de trás do cabelo dela, tá muito engraçado. Gente, já pulei da cama, arrumei meu quarto, arrumei minha cama, me arrumei um pouquinho, dei uma varridinha na casa, dei uma ajeitadinha por cima. E hoje o rapaz tá vindo montar a cômoda da Zaya e ele me mandou mensagem dizendo que já já tá por aqui. Nós tínhamos marcado pra ele vir mais tarde, por ele tá vindo agora. Então, já tô aguardando aqui ele pra gente montar essa cômoda, que eu tô muito ansiosa. E também já começar, né, a organizar as coisinhas dela. Tava dependendo da cômoda pra poder lavar as roupinhas, pra poder guardar. Se você tá gostando aqui dos vídeos, tô gravando com muito carinho pra vocês, não esquece de, antes de sair do vídeo, né, antes de finalizar o vídeo, clica muito no like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrita, vem fazer parte das minhas preciosas. Estou rumo a 200k, então conto com vocês, tá bom? É isso, eu ainda nem tomei café da manhã. Já acordei ajeitando as coisas, tava sem fome. Já já eu paro pra comer alguma coisinha. Antes, eu quero atualizar vocês de como tá o quarto agora, tá bom? O quarto tá assim, gente, basicamente assim, né? Eu não tenho imóveis quase no quarto. Eu tenho o guarda-roupa, né, que esse aqui é o meu. Ó, fica as minhas coisas. E no momento estão as coisas da Zaya. Ó, esse lado aqui, eu deixei as coisinhas da Zaya. Então, eu tenho essa parte aqui, que eu vou esvaziar depois, né, pra colocar na cômoda. E aquela parte ali estão as minhas roupas. Aí tem essa parede aqui, que tá vazia, né, que é a de frente pro quarto. Aqui é a parede do meu banheiro, ou a porta do meu banheiro. Ali tem, é, um trocador, uma mala, enfim. Tá uma baguncinha ainda. Ainda não temos também a cortina da janela. E a minha cama e a cabeceira está aqui. Vai ter mudança no quarto? Vai, gente. Mudei os planos e vou explicar pra vocês. Enquanto o rapaz não chega, eu quero aproveitar esse take pra explicar pra vocês, peraí. Vocês percebem que quando eu entro no quarto, eu já dou de cara com essa parede de frente, claro, né? Porém, eu não queria um quarto infantil. Esse quarto, ele é meu, né, ele é o quarto da mamãe. Olha quem tá ali. É o quarto da mamãe aqui, gente. Então, eu não queria perder o quarto da mamãe. O que que eu vou fazer? Como a gente entra e já vê essa parede, eu vou permanecer aqui o quarto da mamãe. Quando olha, já vê o quarto da mamãe. Como, Aline? Vou passar essa cama pra lá. Passar a cama pra lá. Eu quero decorar a parede. Também quero colocar um papel de parede pra mim, mais pra frente. Quero colocar... Não sei, deixar um cantinho assim que fique com o quarto, a cara de quarto da mamãe. A minha intenção, gente, era decorar essa parede pra Zaya, entende? E aí, eu mudei de planos, porque quando entra no quarto, vai ver um quarto infantil. E eu queria que quando entrasse, já visse um quarto da mamãe. E aí, o que que eu vou fazer? Quarto da mamãe, né? Quando olha. Mas quando vem pra cá, tá o cantinho da Zaya. E vai ser um cantinho lindo, muito especial. Não que... Ai, mas tá desfazendo. Ai, mas o que que tem o quarto da menina? Não é, gente. Porque aqui é o meu quarto, né? Aqui é o quarto da mamãe. Então, não vai deixar de ter o cantinho da Zaya, que vai ser nesta parede, tá? E vai ficar lindo. Agora, veja bem. A Zaya não vai ter berço. Ela não vai ter berço. Imagina essa parede gigante, só com uma cômoda, mais nada. Porque é o que vai ter, uma cômoda. A Zaya vai dormir comigo na cama, no carrinho. Não sei se eu vou comprar o bercinho que eu quero. Eu quero aqueles bercinhos que fica do lado da cama. Aqueles bercinhos de tecido. Mas berço de madeira, berço grande, ela não vai ter. Então, quando eu planejei essa parede, foi pensando na cômoda e no berço. Então, eu imaginei que ia ficar perfeito, porque ia caber tudo em uma parede só. Mas ela não vai ter berço, vai ter só cômoda. E uma decoração. Então, essa parede aqui, ela é menor, tá vendo? Então, aqui nós vamos decorar essa parede e nós vamos colocar a cômoda. E aí, essa parede aqui, que é maior, vai dar pra mim colocar a minha cama, talvez uma penteadeira, que eu já pensei em colocar uma penteadeira do ladinho. uma iluminaçãozinha, deixar bem cara de quarto de mamãe com o quarto da bebê. Como o rapaz já tá chegando, eu ia trocar já de lado pra ele já deixar a cômoda aqui, nessa parte. Mas como ele já tá chegando, eu vou deixar ele montar a cômoda aqui mesmo, nesse espaço. E depois eu mudo de lado, não tem problema. Eu acho que o jeito que eu falei pra vocês, acho que deu pra entender, né? E aí, gente, a Júlia tá aqui, já acordou, tá no sofá. Né, Júlia? Dá um oi, filha. Vou mostrar a sua caretinha, não. Tadinha. Quer um pedacinho de pão? Nunca vi uma menina pra tomar remédio, gente. Ela toma remédio, ela não toma... Opa. Ela não toma remédio de comprimido, não toma. Porém, remédio de gota, de pirona, qualquer remédio. Ela toma puro e não reclama. Eu nunca vi igual. É pra tomar remédio, eu faço umas caretas aí. Oi, não pode. É remédio, o Pepe quer. É remédio, vida. Tomar um cafezinho aqui agora. Passou mais cedo faz, né? Pois é. Olha lá. Gente, vou comer um pãozinho aqui. Essa pérola é engraçada. Cheia de graça a pérola. Eu coloquei esse macacão aqui, lá da Lovito. Vocês lembram que eu mostrei, ó? Ele é lindo. Porém, gente, tá pequeno em mim. Tô grande. Eu vou já já tirar ele, que tá me incomodando. Vou usar depois da gravidez. Depois da gravidez vai ficar bom, né? Fiz um cafezinho com leite bem gostoso. Esse pãozinho aqui, pedi pra Júlia comprar ontem, tá? Não precisar ir comprar hoje. Mas, sei. Acho que vou botar na frigideira. Dar uma seladinha. pra comer. E já já o homem tá aí. E, gente, o móvel, né? As duas caixas. São duas caixas. Tá lá na garagem, lá embaixo. E não sei se o homem vai achar ruim, né? Que ele vai ter que subir. Acho que não achou ruim. Que é pesado. E eu não consigo subir, porque é muito pesado. Aí ele vai ter que subir pra mim. Tomara que ele não ache ruim. Eu vou explicar pra ele, né? Que o rapaz não quis subir. E não tinha quem subir pra mim. O rapaz que veio entregar não subiu. O rapaz que veio antes e ficou. E aí O rapaz que veio e aí Tchau. Gente, enquanto o rapaz tá montando ali a cômoda pra mim, eu vou escolher feijão, que eu esqueci, acabei de olhar no freezer e não tinha feijão. Aí eu vou escolher feijão, deixar de molho pra cozinhar pro almoço. O almoço hoje vai sair mais tarde, mas não tem problema. Fim de semana aqui em casa é assim, o almoço sai mais tarde. E aí eu vou deixar de molho na água quente uns minutos, uns 40 minutinhos, aí eu ponho na pressão. Eu esqueci de deixar ontem à noite. E é isso, eu tirei ali a carne também do freezer, que estava congelada. A Júlia foi pro banho, tomar um banho. Então, a Clarinha tá brincando com a pérola. E eu tô me ajeitando por aqui. E aí E aí A Júlia foi pro banho, tomar um banho. Rapaz, acabou de ir embora, gente. Terminou de montar aqui. A cômoda eu comprei pela internet. Eu não sabia que era tão grande, larga, sabe? E ela é alta também. Vou mostrar pra vocês. É linda. E aí, gente, olha isso. Não sei se vocês vão ter dimensão, né, da largura dela, mas ela é larga. Eu comprei achando que era menor, mais baixa, talvez, não sei. Mas olha que lindo o modelo dela, né? Aí ele me mostrou aqui que as gavetas são assim mesmo. Elas parecem ser mais separadinhas do... Não, de encaixa, tá vendo? Ela fica tipo um vãozinho assim nas laterais. Mas é do modelo dela. E realmente eu vi o pessoal comentando no anúncio. Ó, gaveta é bem profunda. Tá vendo? E o puxador dela é assim. Eu achei bem bonito também. Mais rústico, né? Mais... E delicado ao mesmo tempo. Gostei. Aqui na lateral dela, ó. Ela tem essa profundidade assim. Tá vendo? Aqui. Muito bonita. Gostei. Eu... Ui! Estou caindo aqui. Eu comprei nas Casas Bahia. Mas quem vendeu foi a Madeira Madeira. Acho que é isso. Comprei pelo aplicativo das Casas Bahia. E o vendedor foi Madeira Madeira. Tá? Eu vou deixar o nome da cômoda aqui. Caso quem se interesse, né? Alguém se interesse. É... Que agora eu não lembro de cor. Mas eu vou deixar aí passando pra vocês. Tá bom? Aí ficou essa baguncinha aqui. É... Eu ia trocar agora, né? Já ia botar a cama pra lá. Trazer ela pra cá. Mas como vai colocar o papel de parede aqui. É... Essa semana. Então... Deixa ela lá. E aí depois colocar o papel de parede. Eu trago pra cá. JP Envelopamentos. Joab, ele arrasa nos papéis de parede. E... Já envelopou minha geladeira. E enfim. E aí ele que vai vir fazer o cantinho da Zaya. Ele vai colocar um papel de parede aqui. Já escolhi o papel de parede, inclusive. Eles mandaram pra gráfica. E aí quando o Joab vir colocar essa semana que vai entrar agora. Eu já gravo pra vocês. E aí eu já coloco a cômoda no lugar. Não vou colocar agora porque é desnecessário, né? Vou ter que tirar a cama daqui. A... A cabeceira. Passar pro outro lado. Sendo que ainda não vai colocar o papel de parede. Então quando colocar... Eu já faço tudo. Então ela vai ficar ali por enquanto. Mas olha que bonita. Gostei, gente. Ali tem uma baguncinha, ó. Mas faz parte. Aí enquanto o rapaz mexia lá. Eu coloquei meu feijão pra cozinhar. E aqui tem batata e cenoura. Porque eu vou fazer maionese. Vou colocar os ovos agora pra cozinhar. Vou colocar três ovos. Pra cozinhar. E aí eu vou fazer uma maionese. Que eu tô com vontade. As meninas também. Elas amam. Elas amam maionese, gente. E aí vai ser bem simplesinha. Com batata, cenoura, ovos. Aí eu vou temperar. O meu feijão tá quase cozido. Gente, pensa na comidinha gostosa. O que eu vou fazer? Aqui, ó. Já vou começar a fritar calabresa pro feijão. Eu cortei assim em cubinho. Aí aqui tem cebola e alho. Vou colocar no arroz. Na calabresa também. Feijão já tá cozido. Fazer nosso almoço aqui. Tá dando fome já. Ó, minha batata e minha cenoura já tá escorrendo. E os ovos também já cozinhou. Vou colocar o arroz aqui. Fazer já pra janta. Eu não preciso ficar fazendo arroz hoje. E elas ficam brincando com as coisas que tirou da cômoda, ó. Tão dentro da caixa aqui brincando. Eita! Tão com fome? Vamos almoçada já, viu? Deixar elas brincando, gente. Terminar minha comida. Ai, ai. Sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou cortar isso aqui. Picar, né? Eu gosto de fazer com casca, batata. Como vocês já sabem, eu acho que o sabor muda. Fica muito melhor. E aí eu vou picar aqui a batata, cenoura. Descascar os ovos. Pra temperar a maionese. Deixa na geladeira, que eu gosto de geladinha. A risada dela. Que risada gostosa. É uma risada gostosa. Não aguento não. Tá ouvindo, Júlia? Eu tô. Não aguento não. É uma risada gostosa. É uma risada gostosa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí ela tava aqui na sacada, se maquiando. Sabe o que eu fiz? Fui inventar de fritar o coraçãozinho. E agora eu tô muito enjoada com o cheiro. Muito enjoada. Tá vindo aqui, assim. Quer que eu mexa lá? Quero. Tem que mexer, senão vai queimar. Consigo nem chegar perto. E eu tava com vontade de comer. Aliás, quem pediu foi a... Quem pediu pra comprar foi a Clarinha, né? Mas eu também amo, amo, amo. E eu fiz com tanto gosto, mas quando começou a fritar... E não tá cheiro ruim. Não é nada, é psicológico, gente. Coisa da minha cabeça. Limpei. Ele tá bem limpinho, bem temperadinho. Coloquei até limão. Mas quando subir o cheiro na panela, já não dá. E você, mãe? Tá brincando no meio da bagunça? Tá. Depois a mãe pega isso aí. Ué, que bagunçada. Vem pra cá. É, a Júlia tá aqui mexendo pra mim. Eu tenho que... Não, a mãe vai terminar. Vou terminar a maionese, gente. Não precisa, não. Só olha aí pra mim o... Mexeu? Mexi. Vou fazer uma farofa aí. Só tem que, quando estiver pronto, colocar... Ó, gente, que delícia. Tá vendo? Só não tá coradinha porque eu não tenho colorau. Acabou. Mas tá com cebola, ó. E quando fritar bem, eu vou colocar farinha. Não, farinha. Vou colocar aqui, gente, a maionese. Que poderia ir tomate, né? Ó. Aí eu coloco um pouquinho de limão só. Esse aqui é o sumo de limão. Vou até dar um gostinho. Misturo. E já vai tá pronta a nossa comida, tá? É o tempo ali de fritar também. Coraçãozinho. E nosso almoço tá pronto, gente. Olha. Feijão. Delícia. Eu vou mostrar porque eu sei que vocês gostam, né? De acompanhar. E aí, aqui eu fiz a farofa, olha. De coraçãozinho. Ali o arroz e a maionese. Ó. Ficou bem gostosa. Também simplesinha, sabe, gente? Tudo simplesinho, mas feito com muito carinho. Tempero. Tá uma delícia. Bora, papá, pérola? Vamos. E aí, gente, coloquei aqui bem clarinho, ó. Esse aqui é o seu. Da Clara, da Pepe. Agora eu vou colocar o meu e da Júlia. Mamã, vai fechar aí, Júlia. Tá ventando, gente. Ela foi fechar ali a porta. Senta lá pra comer. Faz um suquinho. Você faz o suco, Júlia? Faço. Gente, como é ruim comer assim. Coloquei aqui a comida, mas não tô. Tô comendo a pulso, sabe? Que eu preciso comer. A Júlia falou que tá uma delícia. Eu não tô conseguindo. Não tô conseguindo sentir o sabor, sabe? Não tô conseguindo. A minha boca tá amarga. Bem amarga. Então. Enfim. Terminando de comer aqui, que eu quero ir lá. Limpar a cômoda. Poder, né? Deixar limpinha. Tirar aquela sujeira lá do quarto. A Pepe já comeu. Tá ali no sofá. E a Clarinha tá terminando de comer também. Eu acabei de comer. Vou encostar aqui um pouquinho. Já volto com vocês, tá? Pra ver se passa e se não é o estar. E aí eu volto aqui e continuo o vlog. Mais tarde. Olha só, gente. Tudo limpinho. Passei essa flanela com álcool. Porque tava bem marcado. Ela veio lascadinha aqui, ó. Tô vendo? Que dó. Olha isso. Veio lascada aqui, ó. O montador disse que às vezes é na transportadora. Sabe o transporte? Às vezes bate a caixa em algum lugar. Mas ainda bem que foi na parte de trás, ó. Não foi aqui, né? Na frente. Que ficou lascadinho. Gente, não vejo a hora de colocar as coisinhas dela nessa cômoda. Não vejo a hora. Aí eu vou deixar a primeira gaveta, né? Pra colocar produtinho de higiene. Essas coisas. Eu vou organizando, né? Mas são seis gavetas. Então dá pra poder organizar bem. Tive que mandar mensagem pra Paula do papel de parede. Porque o desenho que eu escolhi vai tampar. A cômoda vai tampar, gente. Ainda que não esteja na parede certa, né? Que seja nessa parede aqui. Eu consigo ter uma noção. E aí... A Pepe brincando. E aí, o papel de parede que eu pedi tem uns desenhos bem bonitos aqui embaixo. E ó, vai tampar. Vai ficar só as pontinhas, né? E essa parede aqui ainda é menor. Aí que vai tampar mesmo. Então, eu mandei pra ela. Ela falou assim, não, Aline. Realmente, escolhe outro desenho. Pra poder valorizar mais a parte de cima. Um desenho que tenha mais desenho em cima do que embaixo. E aí eu vou agora olhar outro papel de parede. E mandar pra ela. Mas ela falou que ainda dava tempo de trocá-la na gráfica. Então eu fiquei mais tranquila, né? Mas o que eu escolhi é tão lindo. Tinha um arco-íris, assim, bem bonito, sabe? Na parte de cima. Ainda daria pra colocar. Mas ia chamar a atenção só o arco-íris. Ia perder toda a parte de baixo. E era a coisa mais linda também. Eu vejo a hora de acabar com essa bagunça, sabe? Esses montoeiros aqui de coisa. É que vai acumulando. Porque eu não tô mexendo, né? Não tô organizando. Porque ainda vou organizar. Então... Enfim, vai dar certo, gente. Preciosas. Agora é a noite. Tô aqui me arrumando rapidinho. As meninas já estão prontas. E a gente vai dar um passeio. E... Ficou com dó delas. Dentro de casa. E quando a Zaya nascer, gente... A gente não vai conseguir sair muito, né? Aliás, a gente vai ficar um bom tempo sem sair, assim. Eu e as meninas. Porque eu não vou poder ficar saindo com a Zaya. E aí, eu quero aproveitar. Sempre que tiver um tempinho. Pra dar uma voltinha. Fazer uma coisinha diferente. A gente fazer, sabe? E aí, eu acabei de me arrumar. Foi coisa, assim, de última hora que eu decidi. Não tinha nada em mente. Mas eu vou ali dar uma voltinha com elas. Vou gravar aqui um pouquinho pra vocês também. Do que a gente vai fazer. Tá bom? Meu cabelo... Tá meio rebelde hoje, mas... Eu tenho muito tempo não. Passar só um olhinho aqui. E é isso. Vamos lá. Ó. Fiz uma make rapidinha. Botei um camisão aqui. Um cropped verde por baixo. Nada a ver. Mas é porque... Eu pretendo fechar. Sabe o camisão? Ou não. Não sei. Uma calça mais folgadinha. E é isso. Vou arrumar aqui a bolsa da Pérola pra gente ir. Oi, preciosas. Se Julinha aqui apareceu pra vocês. Clarinha, mami... Acabamos de chegar. Acabamos de chegar, gente. A Perlinha dando tchau. E Clarinha ainda não tinha visto aqui. Primeira vez que a Clarinha tá vendo aqui, né, Clarinha? Eu já tô com medo da roda gigante. Tá com medo da roda gigante. Gente, a roda gigante tá linda. Já, já vocês vão ver. Chegamos, minha gente. Olha que linda. Ai, gente, porque é tão lindo. Gente, tá linda aqui da mãe. Eu e minha mãe, a gente... Eu e minha mãe, a gente é apaixonada em colorido, gente. De verdade. Olha que lindo. E a Clarinha fica como? Fica doida. Porque tem música aqui. Não sei se vai dar pra falar. A gente não vai poder gravar muito, porque senão dá direitos autorais. A Pepe tá encantada, gente. Né, Pepe? Tá encantada. Ela tava dormindo, acordou. Já tá tudo colorido aqui, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos ver aqui onde que é a entrada, gente. Acho que é pra lá, Ju. Vamos lá. Vamos, Pepe. Vem, meu amor. Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 Eu tá do lado Você gostou, Clarinha Da Roda Gigante? Eu, gostei. Vamos lá comer alguma coisa E aí vocês escolhem o outro, tá bom? Aí a gente já vê também um pra Pepe. Vamo lá comer. Olha o coelhinho, gente. Olha o coelhinho, gente. Que lindo. Brata. Olha Pepe, vai lá ver, Pepe. Vai lá ver, Pepe, o coelhinho. Vai ver, Pepe, o coelhinho. Olha, Pepe, o coelhinho. Olha, Pepe. Gente, vamos comer agora Estamos procurando uma barraquinha pra comer Tem um monte de comida gostosa Tem espeto Tem batata no cone Pão com linguiça Hambúrguer Tem um monte de coisa aqui gostosa Cuscuz Inclusive comidas nordestinas Tem caldinho Eu gosto Eu gosto de caldinho A perninha Minha mãe gosta muito de acarajé Que delícia Nordestino Minha mãe ama comer nordestino Tá tendo música aqui Gente Então vou parar de gravar Ou minha mãe vai colocar uma música Ai Julia Você vai numa festa junina pra comer o que? Pastel Porque eu sou apaixonada em pastel Eu amo pastel Vai querer pastel, Clarinha? Gente Já pegamos nosso pastel Eu e a Clarinha pegamos pastel E minha mãe foi pegar um pão com alguma coisa ali agora E... Tá Clarinha aqui, né Clarinha? Pegamos nosso pastel Mãe chegou Que loucura Meu Deus Vem Pepe Gente, olha Peguei um tempurá Pra mim Aqui tem um caldinho de Mandioca com costela Acho que é isso, gente Ai pedi pra colocar uns pururuca em cima Peguei um suco Deu vale de manga A coca era zero, Julia Ela mandou e eu nem vi Ela colocou a normal Mas já abriu Pepe tá aqui comendo pastelzinho Pico, pico A Julia pegou pastel de frango O seu pastel é de quê? De pizza? Pastelzinho de pizza da Clara O caldinho eu peguei pra nós três, né? Quem quiser pega aqui, ó Comer agora Delícia Vem Pepe Se inscreva no canal 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 E aí A Júlia tá morrendo de medo, gente Ela consegue nem gritar E a Pepe tá preocupada com ela Ela já beija, ela tá ali gritando Tá entalada, não consegue nem gritar Gente, já saí do brinquedo E aí, tá bem? Maravilhosa! Melhor impossível Agora vamos pegar uma pipoca Pra gente ir embora Tá tremendo um pouquinho aí a câmera Ai, gente, maravilhoso esse brinquedo Super recomendo vocês Minha mãe agora vai pegar uma pipoca Carlinha tá aqui Ó, gente, minha mãe vai pegar pipoca Vai pegar qual, mãe? Essa? Colorida? A perlinha A perlinha A perlinha Estamos indo embora Cansada A Júlia cansou Eu cansei, eu dei uma de Joelma Dei uma de Joelma ali Dançando O Takaká Clarinha também dançou Que só, né, Clarinha? A gente foi lá pra perto do palco Tava tendo dança Das crianças Olha ela rindo Vamos, meu amor! Aqui é um parque, gente Ó, no dia a dia É o parque Aí eles fizeram uma kermesse, né? Agora Vai até dia 20 Olha lá Vambora Pedir Uber pra gente ir pra casa Eu falo com vocês Tô em casa Estamos em casa Gente do céu Fã sufoco Saí assim Mas foi bem legal Gostei As meninas gostaram bastante E enfim, gente Foi muito bom Nosso final do dia Olha o tamanho da pancinha aqui É, meu amor Meu Meu pé tá aqui ainda Na pilha toda Brincando Tamanho da mamãe Que grande Olha isso Todo mundo fica olhando, né? Eu com a Pérola no colo Todo mundo fica olhando, gente Quando eu saio na rua assim Que encaixo a Pérola aqui E vamos que vamos, né? E aí Cansa bastante Porque a Pérola tá pesada Essa godinha de mãe Tá pesada Tá pesada Tá pesada não? Tá não Verdade Quem tá pesada é a mamãe É Quer o que? Que a mamãe toca? Não Não? Agora tudo pra ela é não Vou tocar com você então Tá bom? Gente Vou me ajeitar aqui pra dormir Tá bom? Agora só falta tirar a maquiagem Gravei tudo com muito carinho pra vocês Eu espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o seu like Deixa agora o like se você ainda não deixou Se inscreve no canal se você tá chegando agora Não esqueçam Estamos a rumo a 200k E logo logo a gente bate Né? E é isso, gente Gratidão por quem me assistiu até aqui Fiquem com Deus Peraí E até o próximo vídeo Tchau Dá tchau, Pipé Tchau Tchau Tchau